Salve família, MC Menor da VS não, obrigado, quem gostar compartilha, breve música nova aí ó, tá ligado, acesse lá no canal MC Menor da VS, inscreve lá, dá uma força lá pra nós lá no Youtube lá, é aquele espírito então ó Menor guerreiro que não se ilude por dinheiro, deseja um progresso para todos os parceiros Do vale do sol, a humildade é a chave dos verdadeiros, olha onde nós chegou, cantando funk com respeito No lugar que eu nasci, logo no talento raro, o menor virou cantor, sem desmerecer ninguém Eu não vendi o meu caráter, é por nota é de cem, a humildade vai mais além, é a chave dos verdadeiros O Menor guerreiro verdadeiro, não se ilude por dinheiro, faz justiça e liberdade para todos os parceiros Que hoje estão privados, é da sua liberdade, mas eu sei que vai cantar, liberdade dos mandrake Olha onde nós chegou, logo no talento raro, o menor virou cantor, vários desacreditaram Mas a hora nós tá cantando é na quebrada, mandando uma rima na hora, inspiração pras molecada Os drake e pé na porca, tá cantando na quebrada, pode avisa que é nóis, inspiração pras molecada Pra quem desacreditou, se é por vim, não arruma nada Eu canto com muita fé em Deus, e o dom é das palavras Eu sou porta-voz, sem desmerecer ninguém, o menor é humilde, pode pá, é vai além